Gostei. O problema não são vocês, sou eu. Por que, seu Lucas? Pouca grana. Se eu ficar aqui mais um dia, eu não vou ter dinheiro pra pagar, tá? Ah, não seja por isso, porque aqui o senhor tem crédito. Quem tem crédito é minha família. Eu não. Mas tem diferença aí, seu Lucas? Tem. Fecha a conta, por favor. O que que tá acontecendo aqui? Ah, eu vou pegar um suco de abalaxi. Não, espera, Santiago, vem. Oh, menina, eu já não disse que... Já. Com a gente não pintou química. Eu já sei. É. E mesmo assim você continua... Que prepotência, doutor João Fontana. Eu vim aqui por outros motivos. Eu tô namorando o seu filho. Namorando. O Santiago, você... Me chamou, pai? Não. Não. Obrigada, senhor. Geladinha. Agora ele resolveu sair da cidade, ir pra São Paulo e se libertar da família. Justo nesse momento. E todos os seus planos vão por água abaixo? Não. Ah, não. Vou falar com a Ana Paula. É minha última esperança, né? Eu vou falar com ela. Eu e ela assim, ó. Frente a frente. Você vai ter coragem? Vou. Agora é tudo ou nada. Sua roupa tá bem? Como vai, senhorita? Bem. Por favor, dona Paula. Ah, pois não. Vamos entrar. Vou ver se ela pode recebê-la. É... O... É. Licença. Sente-se. Obrigada. Pois não. Dona Paula, desculpa a invasão. Não. Não é uma invasão. Se eu consentir receber você, já não é mais uma invasão. idadeira patronalista de convosco. Mandando mais uma invasão. Dora Paula, sinceramente, eu acho... que nós devíamos ser amigas. Sim. Lucas me ama e eu amo o Lucas. Talvez a senhora não acredite, mas eu amo o Lucas. Eu não quero ser motivo de brigas Entre ele e a senhora Dona Paula A senhora é tão importante pra ele É por isso que eu acho Que nós não devíamos ser inimigas Eu acho que não tem sentido Nós temos que ser amigas Eu vou lhe fazer uma pergunta direta Sim Quanto você quer pra deixar o Lucas em paz? O que? O que você ouviu muito bem Quanto você quer Pra se afastar do Lucas? Eu tô falando de dinheiro Trata-se de dinheiro Vai ser bom pra você Vai ser bom pra mim E principalmente vai ser bom pro Lucas Meu Deus Eu esperava ouvir qualquer coisa da senhora Menos isso A vida tem dessas surpresas, né? Quanto? Você deve ter uma quantia na cabeça, menina Quanto? Duzentos mil dólares Duzentos mil dólares? Duzentos mil dólares? Oh Cem mil Duzentos mil Muito bem, eu aceito Amanhã ou depois você vai ter esse dinheiro Duzentos mil Duzentos mil Duzentos mil Obrigado.